Por que morar aqui? Para aproveitar melhor a luz solar e com isso a gente tem uma, se evita um investimento em geração e transmissão que iria para a tarifa, então eu tenho uma economia e eu deixo também de despachar usinas térmicas, também reduzindo o custo da geração de energia. O que o senhor chama de despachar usinas elétricas é acioná-las para que elas sirvam de suporte? Perfeitamente, para suprir o consumo de energia. Quanto que o governo deve economizar adotando o horário de verão neste ano? Não é o governo que economiza, é a sociedade que economiza. Em termos de geração, a evitada é em torno de 400 milhões e em termos de investimento, 4,6 bilhões de reais. Dá para a gente dizer qual que é, em termos de economia em relação a uma cidade, por exemplo, dá para a gente comparar com o consumo de Brasília? Em termos de economia de consumo de energia, seria muito próximo de cerca de um terço do consumo de energia da cidade de Brasília. Isso representa alguma diminuição na conta para o usuário? Evita-se um aumento de conta para o usuário. Então, não há aumento de tarifa. O governo já anota há alguns anos o horário de verão. O que conseguiu-se perceber nessa decorrência, nessa experiência de anos adotando o horário de verão? São esses ganhos que a gente obtém com a adoção do horário de verão. Efetivamente, é isso que se ganha. Deixa de se fazer investimentos e também deixa de se despachar usinas térmicas para atender o consumo de energia nesse período. Esse dinheiro que deixa de ser gasto pode ser aplicado em quê? Esse dinheiro é o que a sociedade deixa de gastar, não é o governo, porque a energia elétrica é paga pela sociedade. Então, a sociedade paga menos. É isso que acontece. Reduz a conta de R$ 2 ou R$ 2? Ela deixa de aumentar. Tem a estima em quanto que ela deixa de aumentar? Não, eu não tenho esse valor. Não, os ganhos em termos percentuais são muito parecidos. A redução na demanda é da ordem de entre 4,5% e 5% e da energia fica praticamente em torno de 0,5%. E isso vale a pena? Com certeza. Para você ter uma ideia do que seria 2.600 megawatts que eu teria que instalar. E já houve em algum momento números melhores, suficientes no passado? Não, esses números praticamente são idênticos ao longo de todo o período que tem se adotado o horário de verão. E são esses 38 edições? São 38 edições, porque há alguns anos não houve a adoção do horário de verão. Eu gostaria só que o senhor comentasse um pouquinho do horário de pico, senhor. O senhor Gessina Trisona, fala um pouquinho do horário. Qual é o horário que é o maior consumo para a sociedade, esse tipo de coisa? O horário de ponta ocorre porque há uma coincidência da entrada da iluminação pública com o consumo nas residências. A hora que as pessoas chegam em casa, aí ligam o ar-condicionado, televisão, abrem geladeira, vão para o chuveiro. Então, essa coincidência de consumo é que faz com que eu tenha um maior consumo nesse horário, que normalmente é em torno de 19 a 21 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.